E aí, galerinha, beleza? MC Joy na área, mais um vídeo de onde pro canal. Que sumidão daqui, né? Como é que tá os glúteos? Tá doendinho, tá doendinho ainda, tá doendinho. Gravando um vídeo aqui pro canal, até o produtor veio, mano. É nóis. A Elia ali atrás. Alá. Oi. E aí, meus glúteos, tá doendo. Ó o Motora. E aí, Motora? É nóis. Vamos lá, Fortaleza agora. Pegar essa estradazinha aí, asfaltadinha, bacana. Deixa eu ver como é que tá aí. Como é que tá aí? Tem cabaré a noite, vai ter cabaré de dia. Tem cabaré a noite, vai ter cabaré de dia. Tem cabaré a noite, vai ter cabaré de dia. Tem cabaré a noite, mas o Atena mimosa. Tem cabaré a noite, mas... Acabamos de chegar aqui em Fortaleza do Abunão, olha só. Hoje é o festival de praia. Sexta, sábado e domingo. Só. E o Alan vai fazer o show aqui. E eu sou convidado, né? Vamos fazer umas musicazinhas aqui também. Olha só, palcozinho aí. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é aqui. Aí, ó. Cara, fiz... Fiz show aqui faz mais de 10 anos atrás. Olha só. Festival de praia, ó. Olha a praiazão, ó. Tá. Tá maluco. Aí a galera aí, ó. Tá longe, longe aí. Aí. Isso aqui vai tá... O frevo, mano. Parabéns aí, ó. E... Lá do outro lado... Lá do... Cabaré a noite. Tem cabaré a noite. E tem cabaré de dia. Tem cabaré a noite. Vai ter cabaré de dia. Tem cabaré a noite. Vai ter cabaré de... Lá do outro lado é Bolívia, tá? Aquele lá de lá já é dos hermanos. Tá? Aquele lá onde tem aquelas barraquinhas lá. Tudo lá, ó. Já são dos hermanos. E esse lado aqui é Brasil. Do outro lado... Só. Aí, galerinha, o local aqui que a gente vai ficar, ó. Uma pousada. Esse aqui é o quarto. Você tem que ter um peixinho. Tem que ter uma sereia. E o sereia tá onde? O maior candiru é esse dia. Yeah! Daqui a pouquinho, galera. Sim, meu nome é Cidió. E essa é a nossa, hein? Conheci no Instagram e logo me apaixonei. Sei que me virei fã e depois me perguntei. Como eu faço pra te conhecer, vem mais de pertinho. Ela diz. Ela diz se chamar no pibê, vou te falar do projetinho. Ela quer colocar bunda, ela quer fazer peitinho. Tem o mega ré, as unhas e o rolezinho. Ela quer colocar bunda, ela quer fazer peitinho. Tem o mega ré, as unhas e o roc. Se chamar no projetinho, se você quer essa linda tem que banca, amiguinho. Se chamar no projetinho, se você quer essa linda tem que banca, amiguinho. Vai DJ, esse pibê não é o DJ. É o DJ. É o DJ. É o DJ. Conheci no Instagram e logo me apaixonei. Sei que me virei fã e depois te perguntei. Como eu faço pra te conhecer, vem mais de pertinho. Ela diz se chamar no pibê, vou te falar do projetinho. Ela quer colocar bunda, ela quer fazer peitinho. E tem o mega ré, as unhas e o roc. Ela quer colocar bunda, ela quer fazer peitinho. E tem o mega ré, as unhas e o roc. Justaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaça Chama, chama no projetinho Se você quer essa menina Vem me pôr, já me virou Chama ele Esse menino é o DJ MC Joy, esse aí é o dia 11 de setão